No Saiba Mais dessa semana, vamos falar sobre maioridade penal. E para conversar sobre esse assunto, vamos falar com o doutor Paulo André, que é advogado criminalista. Doutor Paulo, o que é a maioridade penal? A responsabilidade penal, o código penal limita a partir de quando que o Estado pode intervir na conduta do ser humano. Penalmente, nós temos que a maioridade penal começa aos 18 anos. Isso significa o quê? A partir de quando que o Estado poderá intervir na conduta ilícita do ser humano. Então, a partir desse momento, nós podemos intervir como Estado, reprovar essa conduta. Então, a maioridade penal, em outros termos, é quando que a legislação penal poderá intervir na conduta ilícita praticada pelo ser humano. E o que dispõe a Constituição Federal sobre esse assunto? A Constituição Federal, ela limita a idade da responsabilidade penal. Significa que o Estado pode intervir na ação humana a partir dos 18 anos. Ou seja, se nós fôssemos consultar aqui, na frente da Câmara, 18 anos é a partir da idade que o Estado pode reprovar a conduta. Mas é bom salientar que o fato da idade 18, seu limite para a reprovação penal, isso não significa que legislações especiais, ECA, não deixe de tratar esse assunto. Então, logo no início eu comentei com você, de 12 a 18 anos incompletos, vai para o ECA. Então, há uma legislação especial, então ela está prevista. O que o poder constituinte originário, na parte de criança, adolescente, jovem, idoso e família, prevê, é que são imputáveis, ou seja, têm capacidade de discernimento e atuar conforme essa capacidade os maiores de 18 anos. É uma norma constitucional. Então, o código penal, o novo código penal que está em tramitação, não pode mexer nisso. Naturezas diversas. Eu não posso, através de uma lei ordinária, alterar uma norma de natureza constitucional. Então, a Constituição prevê que as pessoas maiores de 18 anos são penalmente responsáveis. Doutor Paulo, o que acontece com quem comete crimes graves e não atingiu a maioridade penal? No nosso sistema brasileiro, a própria Constituição Federal, ela disciplina que a imputabilidade penal, ela começa aos 18 anos. Só que, antes dos 18 anos, nós temos legislações especiais que tratam a respeito do assunto. O que significa em outros termos? No nosso sistema penal, o direito penal irá incidir a partir dos 18 anos completos. Aquele sujeito que pratica uma conduta humana, uma ação ou omissão, e tem a capacidade de entender e querer e atuar conforme esse entendimento, tendo 18 anos, haverá incidência do direito penal. Em contrapartida, para aquela pessoa que ainda não completou 18 anos, há uma legislação especial, que é o ECA, especificamente a Lei 8.069, de 1990. Só que ele também tem parâmetros, há limites. Nós temos a intervenção do ECA, criança e adolescente, para as medidas ilícitas e imposições de medidas sócio-educativas, de 12 até 18 anos incompletos. Então, é preciso adequar-se a determinados parâmetros. Então, uma criança que vai de 0 até 12 anos incompletos, Há intervenção do ECA, mas a medida que é aplicada para ela é diversa dos adolescentes, dos 12 aos 18 anos incompletos. Como é a legislação brasileira em relação à legislação de outros países? Aparentemente, tem um sistema meio de corrida presidencial. Eu costumo dizer que, quando nós voltamos ao assunto de menoridade penal ou imputabilidade, é porque estamos próximos a corridas presidenciais. Talvez para ver um sentido do poder do Estado, daquele poder de comando, qual é a intervenção, o pensamento dele a respeito daquelas questões. No Brasil, a maioridade penal começa aos 18 anos. Em outros estados, outros países, como por exemplo, nos Estados Unidos, há uma intervenção penal de 6 a 17 anos. E 16 anos dependendo da unidade federativa. Porém, nos Estados Unidos, a federação é diferente. O Estado federado nos Estados Unidos é um sistema federativo diverso. Então, eu tenho nos extremos os poderes legislativos, que cedem um pouco desse poder, dessa legitimidade de legislação, para o Estado central. Então, permite que alguns estados legislem propriamente. Então, nos Estados Unidos, em regra, os estados começam aos 6 anos a imputabilidade penal. No nosso vizinho, a Argentina, começa aos 16, mas na Colômbia começa aos 18. Então, mundialmente, não existe até uma estatística que aponte que a criminalidade aumenta ou diminua em razão da maioridade ou menoridade penal. É possível nós encontrarmos em sites específicos, como da Unicef, estatísticas de quando a ação da criança ou adolescente começa. Mas ele não aponta especificamente se isso é um índice de criminalidade. Talvez até a idade penal tenha a ver mais com religião. Eu estava olhando especificamente no Irã. Lá, a mulher começa com os 9 anos e os homens com os 15 anos. Então, depende muito da religião. O Japão, 20 anos. Então, o Oriente, Ocidente, América do Sul, América do Norte, vai muito em relação à religião. Mas não tem uma precisão, uma tabela cartesiana. A minoridade vai ter influência na criminalidade ou não. Vai muito na cultura de cada país. Bélgica, 18 anos. Inglaterra, 10 anos. Então, vai depender de cada estado federativo. Em que consiste o projeto de lei do Senado 236 de 2012? Aqui nós começamos ao ponto central do que vai se discutir, maioridade penal. Quando nós ingressamos nas questões de maioridade penal, nós nos esquecemos que essa idade está prevista no artigo 28 da Constituição Federal. A discussão que se tem é se a natureza do artigo da Constituição, ele é cláusula pétreo ou não. O projeto de lei do novo Código Penal, que você citou, o 236 de 2002, que está em tramitação no Senado, ele prevê ainda a imputabilidade com 18 anos. Ele não altera essa idade de 18 anos. Por que ele não altera? Quando nós discutimos possibilidade de redução da idade de 18 anos para limite de 16 anos, nós estamos atingindo uma norma constitucional. E esta norma constitucional, na maioria das vezes, ela entra numa discussão. Se ela é um direito e garantia individual de cidadão ou não. Por que se leva a essa discussão? O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, ele disciplina as matérias relativas às emendas constitucionais. E aí começa a grande discussão. É possível a redução da minoridade penal? O ponto central é saber se esse artigo 228 da Constituição Federal é uma cláusula pétrea, portanto intangível, nós não podemos mexer. Ou se é possível, porque no próprio parágrafo 4º, nós vamos estudar que o objeto da matéria de emenda constitucional não pode ser tendente a abolir esse direito e garantia individual. O que significa isso? Que seria, em primeiro ponto, possível a redução, mas nunca sem limites. Então, não seria possível reduzir até 16 anos. E grandes constitucionalistas admitem isso. Em contrapartida, outros constitucionalistas já entendem que não. Que é uma cláusula intangível, é uma cláusula pétrea, portanto, o poder constituinte derivado não poderia reduzir já essa garantia ao adolescente ou ao próprio cidadão. Então, avança-se, além da discussão, se o novo código penal poderia ou não alterar. De fato, nos termos, não. Porque aí eu estou diante, como você havia, olha a natureza, projeto de lei e a Constituição prevê a responsabilidade penal aos 18 anos. Então, eu não poderia, através de um projeto de lei, especificamente lei ordinária, alterar uma norma constitucional que vem do poder constituinte originário. Então, somente eu poderia, se admitirmos, a autoridade para os 16 anos, através de emenda constitucional.